E aí família, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Gente, quatro dias aí sumido, né? Sei que vocês sentiram minha falta Alguns comentaram lá, né? Alexandre, porque esse dia todo sem gravar Obrigado pelo carinho aí Família, hoje, o vídeo hoje Vai ser um vídeo de história aí História do meu dia a dia, né? Não vou, hoje eu não anotei Nome de inscrito, tá certo? Cheguei agora e vim gravar logo Porque tá escurecendo E aí eu aproveitei pra gravar, né? Logo antes que escureça E aí família, hoje eu não vou falar o nome de inscrito Vou deixar pra falar no próximo vídeo, tá certo? Hoje eu vou contar uma história aqui do meu dia a dia Sei que vocês gostam de ouvir Então, ó, hoje aqui tem, ó Hoje aqui tem, ó Tá vendo? Lombo, ó Lombo assado, ó Aqui tem um pirãozinho aqui Arroz, feijão, salada Tá vendo? O alface eu comprei agora Não deu tempo mais colocar Aí tem aqui, ó Milho verde, tem Salada diferente, né? Milho verde, pepino Tomate Um pouquinho de cheiro de tempero verde aí Comida boa é aquela que você tem em casa Agradeço a Deus todos os dias Pelo alimento que tem na sua casa Vocês são servidos? Vamos encher o bucho Suco de maracujá, ó Maracujá dá fruta mesmo, ó Então vamos almoçar, né? Vamos almoçar aí Quatro dias que eu não gravo, família Tenho que voltar à minha rotina normal de vídeos aí A história hoje é de cliente caloteiro Cliente caloteiro Vou estar compartilhando com vocês aqui Pessoas que gostam de dar o calote no outro Compra Enrola pra pagar, sabe, família? Deixa nos comentários Já aconteceu isso com algum de vocês aí O que vai ter de comentário aí Falando que Que aconteceu aí Vai ser muitos comentários Porque com todo mundo já aconteceu isso, né? Como sempre A gente que trabalha com lanches Trabalha com venda em geral Não tem esse que não venda fiado Se você vende alguma coisa Uma hora você vai estar caindo no fiado Não tem jeito Não tem jeito Eu dizia Que não ia vender Mas Não tem pra onde correr E vou mostrar a vocês O porquê eu tô falando isso Quando eu comecei a vender lanches Eu não vendia fiado pra ninguém Ninguém E como eu era novo Naquela rota ali Vendendo As pessoas não me falavam Nem fiado Porque pra gente comprar fiado Na mão de alguém A gente tem que ter uma amizade, né? Tem que ter um vínculo Ali Com aquela pessoa Ter um pouco mais de intimidade Pra gente chegar e pedir o fiado Como tava muito novo Que eu vendendo ali Então ninguém me falava Enfiado, né? Todo mundo Comprar a vista Mas Como eu falei aqui Sempre Uma pessoa Que vende Qualquer coisa Vai cair no fiado Não tem pra onde correr E a pessoa Todo dia Comprar a vista ali Todo dia A pessoa trabalha Pra outra pessoa Recebe por quinzena Ou por semana Ou por mês Mas chegou pra mim Alexandre Eu não tenho dinheiro Pra te pagar todo dia Como você sabe Só recebo por quinzena Queria acertar com você Pra poder ficar pagando Por quinzena A você Tem problema Como era uma pessoa Que Comprava todos os dias Praticamente Todo dia Hum E era a vista Quando ele não tinha Ele me dava no outro dia Só que eu via muito A dificuldade dele Pra conseguir o dinheiro Pra poder me pagar A maioria das vezes Ele não tinha A não ser quando Algum cliente Ele trabalha em oficina Algum cliente Ali se simpatizava com ele Gostava do serviço dele Deixava um trocado pra ele Aí ele guardava Pra lanchar no outro dia Ou então Pra me pagar O que ele me devia Mas Isso não era todos os dias Era de vez em quando Que isso acontecia Ele conversou comigo Falou Eu concordei Eu falei Beleza, tá certo Como era um cara Que lanchava sempre Eu concordei É aí onde a gente Cai enfiado Não tem por nem correr Tá vendo o que eu falei Só que As primeiras Primeiros meses Ele pagava certinho Toda quinzena Certo Pagava certo Depois Ele Passou Me enrolar Aí ao invés de me pagar Na sexta A quinzena caía No dia de sexta-feira Eu chegava lá de manhã Ele lanchava e tudo Ele não tinha o dinheiro Pra me pagar No momento Geralmente o patrão Só paga de tarde Quando a pessoa vai embora Até mesmo se pagar antes A pessoa vai almoçar E não volta mais Infelizmente Aqui na Bahia Tem desses Deixem nos comentários Deixem nos comentários Se é em São Paulo No Rio de Janeiro Onde que é que vocês Morem aí Deixem nos comentários Se é necessidade de vocês Tem gente assim Dessa forma também Recebeu dia de manhã De tarde não vem mais Então os patrões Não são beijos Nem nada Já deixam pra pagar Já na hora de ir embora À tarde E eu terminou O serviço todo Não tem risco Tem O patrão ficar na mão Como eu falei Essa pessoa começou A me enrolar O dinheiro caía Na sexta-feira Ele dizia Que ia dar no sábado Chegava sábado Ele não dava Sábado só funciona Até meio dia Uma hora no máximo E é dia de sábado Que eu compro Minha mercadoria Que eu faço Meus recheios Pra rechear o salgado Todo sábado Uma vez por semana Geralmente Eu deixo pra fazer no sábado Porque no sábado é melhor E no domingo Eu não trabalho De vez em quando Assim que eu trabalho domingo Aí eu faço no sábado Que eu vou ficar de boa Vou fazer Que não vou precisar Trabalho no outro dia Porque eu vou estar cansado Então eu deixo já Pra sábado E ele já sabendo Que eu compro Minha mercadoria Sábado à tarde Quando eu volto do trabalho Falei pra ele Lá fechou uma hora Eu falei Até umas quatro horas No máximo Você manda meu dinheiro Que eu preciso Comprar as mercadorias Eu falei pra você Que dia de sábado Que eu compro a mercadoria Não Alexandre Fique tranquilo Eu mando até antes Beleza Você mandou A mesma coisa foi ele Não mandou Depois sabe o que ele fez Me bloqueou no whatsapp ainda Pra eu não ligar pra ele Que ele sabia que eu ia ligar E ele Me bloqueou no whatsapp Tirou o chip Do celular Que eu liguei Tava no caixa de mensagem Pense aí Família eu fiquei Meio injuriado Fiquei chateado Disse um monte de coisa Aqui em casa Falei ó Segunda-feira Quando eu chegar lá Ele não vai lanchar mais E foi dito e certo Família Quando é domingo Ele vai lá Me desbloqueia No whatsapp Domingo de tardezinha Aí eu vi né Fiquei desbloqueado Comecei a mandar um monte de mensagem pra ele Aí ele respondeu a mensagem Não Eu não te bloqueei não É porque inventou A mesma conversa que ele tinha inventado pra mim né Porque meu filho ficou doente Que não sei o que Eu precisei gastar o dinheiro Repara O dinheiro que ele tinha que me pagar O dinheiro que ele levou Uma quinzena pra me pagar Eu tive que gastar com dinheiro Mas Quarta-feira eu te dou Repara família Eu devendo aos caras O pessoal das roupas Que fornece as roupas pra mim Eu falei pro cara Que ia fazer o Pix No sábado à noite pro cara O cara esperando o Pix Pra poder adiantar o lado dele também lá Com outras coisas Se ele vende o que ele precisa do dinheiro né Família quando ele me falou Quarta-feira Aí família Eu danei com ele Disse um monte de coisa Falei que ele tinha me bloqueado no WhatsApp Ele não bloqueia você no WhatsApp Ele começou a mandar os prints pra mim Das ligações que eu fiz Depois que ele me desbloqueou Eu falei ó Você tá pensando que eu sou bobo? Você tá pensando que eu não sei não Quando a pessoa tá bloqueada? Eu acho que ele pensou que eu não sabia Eu mexo com a internet Eu não vou saber Será que eu não vou saber? Quando uma pessoa tá bloqueada no WhatsApp Qualquer um sabe né Acho que ele pensou que eu era besta Aí Eu falei tá bom Já que você tá dizendo que eu não tô Que você não me bloqueou Mande o print Mande o print Da ligação Que eu fiz pra você no sábado de tarde Mande aí Se você mandar realmente ele me bloqueou não Você mandou? Ele não mandou Ele mandou depois que me Que um domingo de tarde Que tinha me desbloqueado Eu falei isso aí é fácil Se você não tivesse me bloqueado As ligações iriam aparecer lá E mesmo que você tivesse desinstalado O aplicativo do WhatsApp Quando você instalasse no mesmo número As ligações Todas as mensagens iriam aparecer Eu falei Mande o print da conversa Da conversa não Da ligação de sábado Que eu quero ver se você me bloqueou Ele não mandou porque tava bloqueado Hum E ele insistiu Dizendo que pra mim Que não tinha me bloqueado Achando que eu Não sei Quando é que uma pessoa tá bloqueada Eu falei pra mim Enfim Isso não veio muito ao caso não Aí fui segunda-feira Cheguei lá Falei pessoalmente Família Mas ó Descasquei em cima dele Me disse um monte de coisa Você é um moleque Você não tem responsabilidade Eu te dou a moral Pra você comer comigo aqui Fiado Você não tem dinheiro Tá comprado todos os dias E você faz Você vai e faz uma Uma molequeira dessa comigo aí Entendeu É uma grande falta de responsabilidade Mas isso é muito coisa É ele Falei ó A partir de hoje Eu ainda fui bonzinho demais Falei ó A partir de hoje Você só vai lanchar com umas condições Se Quando a quinzena vencer Você vai pedir pra seu patrão Fazer o pix pra mim Por quê? Porque o patrão dele É meu amigo Ele mesmo O patrão dele mesmo Falou pra mim Alexandre Se ele quiser Pra não ter esses problemas Quando chegar Na quinzena De manhã Quando você chegar aqui Eu já faço o pix pra você logo Que ele deve Mas ele não quis Que o patrão fizesse isso Ele falou Que ele mesmo fazia o pix Sabe por quê? Ele não quis Porque é enrolado Ele queria enrolar Sábado família Final de semana Menino novo Não tem mulher Não tem nada Tem um filho Mas não tem mulher Mora com os pais Você acha que ele vai querer Guardar dinheiro Pra pagar ninguém Pra pagar ninguém Ele vai querer gastar de bebida Vai querer curtir Entendeu? Então Ele não tá nem aí Não tem responsabilidade Aí eu falei pra ele Falei ó Se você quiser Vai ser assim Desse jeito agora Você fala pro seu patrão Já fazer o pix pra mim Quando a quinzena Vencer de manhã Quando eu chegar aqui Ah não Não porque quem derra é você Sou eu Não é meu patrão O que não sei o que Eu falei pronto Então enfim Você não quer não? Então acabou aqui ó Você comprando Ou não Eu vou vender do mesmo jeito Eu vou vender do mesmo jeito Entendeu? Você tá errado O que você fez Você era pra me pedir desculpa E você mesmo Que era pra propor Propor essa situação Pra mim aí De seu patrão Pagar pra mim Não precisar nem você Ficar Me enrolando Como você faz Aí ele Não mas tá errado Porque eu que tenho que Pagar pra você Eu falei rapaz O que tá se fazendo de besta Errado é você Que me enrolar Seu patrão Só vai adiantar Meu lado Só isso E você vai se livrar Da dívida Mas como você não quer Então beleza A partir de hoje Não precisa você Comprar comigo mais Ó Acabou aqui Você me paga meu dinheiro Ele falou que vai me pagar Quarta-feira agora Pronto Você me paga E acabou Cheguei lá Hoje é quarta-feira Cheguei hoje lá de manhã Ele Mais tarde Seu pix tá lá Só que eu não tô acreditando Que ele vai fazer esse pix Mas família De amanhã não passa Não tem pra ele correr Porque se eu chegar lá Eu vou chegar pro patrão dele Amanhã eu vou falar Ó Fulano de tal Tem como você fazer o pix aí Que fulano de tal me deve Tem Então me faça aí por favor E abata o dinheiro dele lá Porque ele tá me enrolando Acabou Se o patrão dele quiser fazer Se não quiser Infelizmente família Eu vou ter que ter paciência Pra receber esse dinheiro aí Ainda mais que ele não tá lanchando mais Então ele tá com raiva Vai ficar agora me enrolando né Não é só ele não Atrás dele tem mais gente Que fez isso que ele fez Tem gente que eu já até perdi Pra melhor Tem 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 três Três pessoas que compravam comigo Pagar certinho Sumiu de lá Não tá trabalhando mais Na Avenida Itabuna O cara me enrolou de um jeito E não me paga De jeito nenhum Não me paga Vê minhas mensagens no whatsapp Não responde Graças a Deus Que é micharia É pouquinho Não é muito não Mas eu tô aprendendo Tô cancelando os fiados Só tá ficando fiado Quem realmente As pessoas certas Que compram e pagam certinho Ele queria família Que eu Aceitasse do jeito dele Que ele É Fosse fazer o pix Pra mim Quando ele bem quisesse O horário que ele quisesse Não Tem que ter responsabilidade Todo dia que eu chego Ele não come No horário certo Então pronto Tem que ter responsabilidade Se o patrão tá querendo pagar Porque são poucos patrões Que fazem isso Pagar não Adiantar já o lado dele Ele podia deixar Mas ele não quer Porque ele tá afim de enrolar Por isso Entendeu Então família Esse trabalho meu aí Eu vou dizer uma coisa pra vocês Se eu for contar aqui Dá um livro É tanta gente enrolada Família É tanta gente enrolada Que eu vou te contar É complicado Complicado Tomara que ele faça esse pix Hoje Porque eu tenho conta de luz Pra pagar aqui Preciso pagar minha conta de luz Então depende desse dinheiro aí Pra poder pagar minhas contas E é isso aí família É isso aí Se vocês gostaram do vídeo Da história aí Deixa muito like Se inscreve no canal Que não for inscrito Ativa o sininho Compartilha meu vídeo Pra que outras pessoas Fassam conhecer o canal E fazer parte da família Tá bom Um beijão pra todos vocês aí Meus amigos que tem canal Não abandonei ninguém não Tá certo Como eu falei Eu tô fazendo aqui Uns vídeos Agora maratonando O nome Dos meus inscritos aí Que não tem canal Mas eu não esqueci vocês não Meus amigos Tá certo Patrícia Azevedo Oficial Tati Castelo Elisângela Mikai Douglas É Muita gente aí Muita gente aí ASMR Massa Toda essa galera aí Eu não esqueci São meus amigos Tá bom Comendo Contina Santos Eu vou lá meus amigos Vou lá assistir o vídeo de vocês Vou lá maratonar os vídeos de vocês Não me abandonem também Tá certo Um beijão Fiquem todos com Deus Deixa muito like aí Tchau tchau família Fiquem com Deus Tchau 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 tchau